Acordes SUS, SUS2, SUS4, não, não quer dizer sustenido, já vou adiantando, nem SUS quer dizer Sistema Único de Saúde nesse caso. Nessa aula a gente vai aprender uma vez por todas o que são esses acordes SUS, por que dessa nomenclatura, assista aí que tá bem legal. Salve, salve rapaziada, professor Marcos Lima aqui na aula de hoje, formação de acordes, aquela categoria de acorde que leva escrito SUS. Toda semana aqui no canal tem uma aula nova pra vocês, a ideia é que eu seja mesmo seu professor de violão online, toda semana trago um conteúdo violonístico, musical pra vocês, a única coisa que eu peço em troca é que você dê like no vídeo, se achar que o vídeo contribuiu pra sua evolução, pra sua formação musical. Já sabe como é que funciona o YouTube, pra o canal crescer, tem que dar like, se inscrever no canal, toda semana tem aula, então ativa a notificação, é o sininho, você já sabe como é que funciona. Por favor, se tiver aquele grupo de amigos que também tá na mesma pegada que a gente, de aprender coisas novas, compartilha essa aula, olha que aula legal, explicando finalmente o que é o SUS, compartilha lá que isso ajuda muito a gente, tá bom? Bom, pra entender o que são os acordes SUS, a gente tem que saber o básico, entender um pouquinho sobre formação de acordes e intervalos musicais. Essas aulas estão aqui no canal, tá? Se você quer aprender mais profundamente sobre formação de acorde e sobre intervalos musicais, essas aulas estão disponíveis. E é fundamental, gente, pra gente evoluir, pra gente crescer musicalmente, a gente sair daquela etapa do decorar pra entender. Pra gente entender essa aula, por exemplo, a gente tem que saber o básico de formação de acordes e intervalos. Mas assim, de forma bem rápida, um acorde é formado sempre por uma tônica, uma nota que dá nome ao acorde, uma terça, que pode ser uma terça maior ou menor, uma quinta, que pode ser uma quinta justa, uma quinta aumentada ou uma quinta diminuta, ou uma sétima, se for uma tétrade, que pode ser menor ou maior. Isso é a base da formação do acorde, né? Tônica terça maior ou menor, quinta justa diminuta ou aumentada, se for uma tétrade, sétima maior ou sétima menor. O que classifica um acorde como sendo maior ou menor é justamente aquele intervalozinho de terça que tem na formação do acorde. Eu não falei que o acorde na sua formação pode ter terça maior ou terça menor? Pois é. Quando o acorde tem terça maior, a gente classifica esse acorde como sendo maior. Quando na sua formação ele tem a terça menor, a gente classifica o acorde como sendo menor. Então assim, quando você encontra um acorde, por exemplo, o Dó, aquela letrinha C, aquele não é um Dó maior? É. Repare que inclusive a gente nem precisa escrever Dó maior, né? Vocês já repararam isso, que a gente não fala assim, faz um Dó maior. Basta falar assim, faz um Dó, que a gente já sabe que é o maior. Fica subentendido que o acorde é maior. Esse acorde maior, o Dó, que só leva a letrinha, ele tem terça maior. Por sua vez, o Dó menor, esse sim, a gente fala e escreve o menor, né? Dó maior, basta falar Dó. O menor a gente tem que falar e escrever, senão a gente vai achar que é o maior. Dó menor, que a gente escreve o M minúsculo, esse M, gente, é como se fosse um lembrete assim, esse acorde tem terça menor. Esse M do Dó menor diz respeito da terça menor. Então, o que determina se um acorde é maior ou menor é só a terça. O que acontece? Essa categoria de acorde, onde a gente perde um tempo lá escrevendo SUS, talvez seja uma das coisas mais extensas que a gente escreva na cifra, né? É tudo muito letrinha, númerozinho, e de repente a gente fala e escreve S, U, S. SUS se escreve grandão. Por quê? O SUS é justamente quando a gente tira da formação do acorde a terça. Ou seja, essa nota, esse intervalo, que é tão importante, que diz se o acorde é maior ou menor, a gente tira do ar. Por isso que a gente escreve SUS, porque a gente suspende aquela qualidade que o acorde tem de ser maior ou menor, porque a gente suspende, a gente pode pensar dessas duas formas, a terça do acorde. SUS, então, gente, como eu falei, não quer dizer sustenido. SUS quer dizer suspende a terça, suspende aquela qualidade do acorde ser maior ou menor. Então, quando a gente encontra um acorde SUS, ele é maior ou menor? Não sei. Está suspenso. É justamente isso que quer dizer o SUS. SUS de suspenso. Essa qualidade de maior ou menor, ela não está presente no acorde porque a gente eliminou a terça. a terça. Dificilmente a gente encontra um acorde SUS formado só com tônica, sem a terça e a quinta. Só tônica e quinta. Até porque aí a gente tem um outro papo que a gente costuma chamar acordes, que a gente toca só a tônica e a quinta de power cord. Isso é um outro papo. Na prática, normalmente, quando a gente encontra escrito um acorde SUS, que a gente já sabe o que é. Um acorde que não tem terça, um acorde que a gente não pode, que o grau de maior ou menor, a qualidade de maior ou menor está suspensa porque ele não tem a terça. Então, sempre quando a gente encontra esse escrito SUS, normalmente, a gente encontra uma nota de tensão colocada no lugar. Nota de tensão, para quem não sabe, tem uma aula aqui também. São aquelas notas que não fazem parte da raiz do acorde, da estrutura do acorde, do arpejo do acorde. São quem? Quem são as notas que não fazem parte da formação do acorde? Se o acorde é formado por tônica, terça, quinta e sétima, e suas variáveis, quem é que não formou o acorde? Segunda, quarta e sexta. Também tem uma aula que fala só sobre isso, sobre tensões. Assiste aí que está bem legal. Então, normalmente, quando a gente encontra um acorde categorizado SUS, ou seja, sem a terça, sem ser maior ou menor, a gente encontra a segunda ou, normalmente, a quarta no lugar. Mais comumente, você já deve ter esbarrado, é RÉ SUS2, LÁ SUS4, não é isso? Na prática, é isso, gente. Você pega a terça daquele acorde, tira, então esse acorde não pode ser dito maior nem menor, e bota a segunda ou a quarta no lugar. Aqui no braço do violão, tem umas posições clássicas de SUS. Por exemplo, a gente tem esse RÉ aqui. Se eu pego essa nota aqui, que é a terça, e tiro ela, literalmente, gente, tiro ela, eu tirei ela do braço do violão. Quem é que entrou no lugar da terça? No caso do RÉ, entrou um MI, né? Quando eu levanto esse dedo aqui, não entra o MI aqui, a terça é Fá sustenido, e quando eu levanto e não entrou o MI, o que o MI é do RÉ? Dó RÉ, MI, RÉ, MI é a segunda. Pois é, esse é um RÉ SUS2. Por que SUS2? Porque, gente, reparem, esse acorde aqui, ele não é maior nem menor. Menor, ele teria a terça menor aqui atrás. Maior, ele tem a terça maior aqui na frente. Esse é o quê? Esse acorde aqui, ó. Ele passa a qualidade de maior ou de menor? Nenhum dos dois. Eu simplesmente eliminei a terça, literalmente, tirei o dedo da terça, e coloquei no lugar quem? A segunda. Então, o nome desse acorde aqui é RÉ, SUS, porque não tem terça, 2, porque a segunda entrou no lugar. Outro clássico é a gente fazer, por exemplo, vamos fazer no caso do LÁ, um LÁ, e a gente pega esse dedo aqui, que é a terça desse acorde, que pode estar aqui na segunda corda, na segunda casa, que é o dedo que está mais embaixo. E se eu ando uma casa para frente, ó, eu tenho um LÁ, SUS, 4. Por que SUS4? Porque, e não somente LÁ, 4. Tem uma diferença. Quando a gente escreve LÁ, 4, quer dizer que esse acorde tem a tônica, a terça, a quinta e a quarta. Quando eu digo LÁ, SUS, 4, eu estou eliminando a terça, suspendendo o grau do acorde, a qualidade do acorde, maior ou menor, e botando a quarta no lugar. Reparem que a terça aqui, que é o DÓ sustenido, quando eu faço isso aqui, ó, ele DÓ sustenido está aqui. Arrasto uma casa para frente, cadê a terça maior ou menor aqui, que seja? Não tem. Tá certo? Quem que entrou no lugar? A quarta. A gente chama isso de LÁ, SUS, 4. Quando a gente não coloca o SUS e bota a segunda, por exemplo, ah, um RÉ com segunda, é diferente de RÉ, SUS, 2. Um RÉ com segunda é um RÉ que tem a terça e eu acrescento a segunda. Por exemplo, aqui eu venho com essa oitava, ando uma casa para frente. Tá? Então, não confunda um acorde com segunda com acorde SUS, 2. O acorde que aparece escrito só segunda, ele tem essa nota de tensão acrescentada à formação do acorde. Ele tem aquele acorde RÉ com segunda, tem tônica, terça e quinta, e segunda. Quando aparece escrito RÉ, SUS, 2, ele tem a tônica, a segunda no lugar da terça, e a quinta. Beleza? Então é isso, gente. Bem rápido. SUS quer dizer, suspenso a qualidade de maior ou menor do acorde, a terça que daria essa qualidade, ela deixa de existir quem entra no lugar normalmente, a segunda e a quarta. Beleza? Essa aula é bem rápida e bem prática. Até a próxima semana.